Olá! Hoje é o que? Hoje é o que? Vingadores Retardados 5 Mano, vocês gostam que eu complete Acho que é essa a palavra, né? Complete aquelas séries direto, né? De um atrás do outro, vocês pedem muito Então tá aí, né mano? E eu não vou Depec... De... Eita porra Decepcionar vocês, minha dicção Ultimamente, eu acho que eu tenho assistido muito a Lanzoca Na moral. Salve, rapaziada! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rapaz! Tá vindo Muito conteúdo bom aí pra vocês, hein mano Eu tô falando há 4 meses e meio Que a música tá saindo, mas tá saindo, de verdade Tem bastante coisa escrita já da música, mano Tá gostando dos vídeos? Já deixa o like Se inscreve no canal e me dá essa força maravilhinda Porque aqui, você vê Os reacts mais retardados Que tem aqui no Youtube, mano Aqui é o centro da retardadice, né mano? Mas chega de enrolação Porque hoje é vídeo top Hoje é Kuma Cômico E se tem Kuma Cômico... Ah, papai Tem muita risada boa, tem continuação de série Então chega de enrolação e bora para o vídeo Ah, essa introdução é maravilhosa Cara, o negócio encaixou muito perfeitamente, cara Ele foi e todo o Stark irritado, coisa maravilhosa É, papai não é irmão não, mas não fala espanhol não Eu hablo Opa, traduz aí pai Ele quis dizer que pelo alinhamento da constelação de Conan, um guerreiro da Pombona No lado escuro da estrela chupa cabra Uma coisa é certa, ninguém poderá sair vivo dessa vida Caralho, beterraba Cara, que apelido maravilhoso Baterraba Cara, que apelido maravilhoso Ei, brincadeira do Cão Tu tava fazendo o que ontem à noite, hein? Batendo ponheta Ai, comei meu cu Ah, isso eu também tava Mentira, mentira Por que que eu concordo com essas coisas, cara? É, é, sai no impulso, entendeu? Eita merda Eu só falo merda, né, cara? Não, mano, vai dar o cu Porra, mano, cês tão tirando minha concentração aqui, mano Mais um aqui, ó Tá bem? Isso, as garrafas tudo secas, as coisas tudo sujas Tá que pariu, meu irmão Porra Tá zoada, mano Que isso? Respeito teu pai, filho de rapariga É, como? Cê sabe falar isso, mano? Ei, ai meu filho, a cara do papai Ai, seu zateu pau no cu Me diz como é que Deus não existe Se eu sou o que nasceu meninozinho E ainda nasceu chocolate, o infinito de papai Olha, coisa linda Qual ciência? Explica isso, hein? Seus otários Macha negada aqui tá no ritmo do Melo e Cristi, mano Cristiano Ronaldo Que lindo, galera Vou parar de brigar Meu irmão, ele tá lindo Mano, eu acho que é a primeira frase que eu entendo dele Falando fanhamente Meu Deus, meu pai me jogou no risco Achando que eu era o resto da mão Eu já falei que nego não se dirige a palavra à minha pessoa Vós me ensina Acredita que vosso ser Em pleno século 17 Tá com esse comportamento homofóquio Homem Bungula Bateu foi o caboclo agora aqui do Sinha Moça Num rapaz desse Sai daí, Dick Wink Perder tempo contigo não Não fiquei se amostrando aí Bonitão É não, gargalo? Nada no teu buraco Se tiver cabelo rapo O que é que tu me dá? Eba, tu tá ficando doida Ué, velho Doida no teu buraco Rapar no seu cu lá Tem que xingar todo mundo, cara Meu namorado não vem hoje É doido Valeu, negada Partiu Mandela, pai Tá ali a panguinha, macho Olha Tacar o decreto agora Vontade de dar um soco em alguém pelo Fusca ser azul Na moral, cara Porra, tô com a... Tarde, porra Tem que bater em alguma coisa, mano Não resisto Foi mal I'm sorry Tu peidastas? Carro peito Tu não era morena, não? Se não me engana, querido Aqueles teus amigos vão ficar segurando vela Ou vão se trocar dentro do carro? Eles tão ficando, mas faz tempo Então diz queima aí os dois Ei, Lourinho Vou falar uma parada pra tu aqui Mas é meio constrangedor Diga O Capitão América é sinistro, né, mano? Pegou a tia Pegou a sobrinha Se ele vier aqui, ele me pega também Não, não Então ele é? É Eu só falo besteira, cara Meu pau te ama Radical Bora beijar logo, filho da puta Eita, papai Que lindo É Porra é essa? Leite rosa É da Xuxa, não é leite rosa da Xuxa? Eu vou pra casa É foto de adeus? Goodbye Tá que pare, viu, mano? Gastei três cinquenta Pá, não comi uma baitula dessa Ih, esse cara é otário, viu, mano? Meu irmão, tô andando devagarzinho aqui que eu tô cansado Ah, mas é isso Aquela festa foi pesada Ixi, mano, fui de Batman E eu que fui de Bruce Wayne, chapa Sim, o Batman é mais massa Negado, eu tinha uma enfermeira gostosa que sua porra Eu tava doido pra passar mal Doido pra fazer boca a boca Deve ter feito um corte no meu pau, mano Primeira vez que eu concordo Vacilei, mano Que a chama do dragão te acompanhe Calou e já te afateou no mini Aí dentro Negado, meu irmão, tu tá doido, viu? Vou contar aqui um negócio pra vocês Só passar de câmera Acho que não tem eu, né? Tô doido pra levar vocês lá pra casa, amor A quebra da quarta parede, mano Deadpool tinha que tá ali Na moral Encaixou perfeitamente Vá lá, Hasgard Só a massa Hasgard Botou essas passagens Ó o pau, viado Ei, seus gays Mas tem um problema, mano Qual o problema, mano? Vocês não são dignos? É o filho da pomba preta mesmo, viu? Porra, na moral Foi estilo Marvel ali naquele final E porra Será que acabou a série, mano? Vontade de chorar, velho Parece até quando você chega no final dos filmes assim, tá ligado? Você assiste o último filme, dá vontade de chorar Pô, choro feião, né? Parece até o Peter Parker do Tobey Maguire Gostou desse vídeo, mano? Deixa o like Se inscreve aí no canal E muito obrigado por assistir até aqui, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Quer algum vídeo específico? Deixa aí nos comentários Ou me manda lá no Instagram também, mano Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis e fui! Tchau 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 Tchau